E aí Vamos lá Vai começar aqui, Robson Deixa eu ver Não, vou deitar Vai deitar agora, já? Vai ter o que fazer, tia? Você olhou? Você nem olhou, pô Vamos lá É você que é atrás, Anos? Peraí, eu tô largando acho que um segundo Tô piscando o farol, é você? Não, você não Eu tô junto com o carro do sul Do mosquito Eu tô sozinho Mas tô largando em último Parece que eu tô em sexto Tá faltando um monte de gente aqui Ah, porque tá um carro dentro do outro Tem gente no box também O que é que tá no box? O que é que tá no box? É o item mesmo Ah é, tá certo Cadê? Cadê? Quem é que tá largando? Ó o carro da temática do lado Cadê? 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 Volta aí velho, volta aí velho, me deram um porradão no S do caralho velho Me jogaram pra ultimo, porra Porra, o rei fora da pista Que isso gente, quem foi? Fiel, Fiel, ia reiniciar? Simplesmente me tirou o pé Caralho, o Dateshaco me rodou brabo, filho Eu ainda bati alguém de quebra, não fui eu que te bati não André? Desfilha da puta da Dateshaco Sei lá velho, eu sei que me deram um porradão no S, velho, me jogaram lá fora Me matou, me matou, caralho Porque eu errei ainda Quer um mosquito aqui atrás? Esse Nelson Junior, vou ficar esse Nelson Junior fora, filha da mãe Bota outro no lugar dele Rapaz, não vai não hein Melhor não né Vamo lá Pera aí, quanto tempo eu tenho aí ainda? Dois segundos Tem, cinquenta segundos Três, dois, um Três, dois, um Acabou Acabou É que eu vou precisar resolver uma parada aqui Merda Em dez segundos você resolve É, foi em dez segundos Dez segundos? Não, trinta e sete segundos Trinta e sete segundos Tá na fenda é médica Cuidado que ele tá vindo de trás de novo Tá vindo de trás de novo Tá vindo de trás de novo Pessoal, lá gente Pessoal, lá gente Pessoal, fagam na porra Pô ar condicionado É vida velho Eu tô com um ventilador aqui que é vida Pô É vida Pô Pô, tô ar condicionado aí Não, tem um split aqui, mas não dá Tem um split aqui, mas não dá Tem um split aqui, mas não dá Aí tu escongela Ou eu jogo isso ou moro aqui Ou eu jogo isso ou moro aqui Os dois não dá Os dois não dá Olha o filho da puta Sai viado Sai viado Ah, errei Caralho Olha o André Como é que voltava a pista Caralho Ué Tu acha que eu ia tirar o pé ali? Foi mal Não Tô reparando não Só o parente Vai vai Fira da puta A polícia aqui é o que dá onde? O Paraná? É, é Eu tô com táxi e com o gari atrás de mim Não Não é o táxi não É o mosquito É o mosquito É o parceiro Parceiro Não, eu tô lá atrás Ah, tu tá aqui atrás de mim Não, eu tô atrás de você Pô, eu me mexia no bloqueio de direção Parece que é o pior, mano Valeu Tem dois carros de décimo e oitavo Tem dois carros do décimo e oitavo Do décimo e oitavo É o Elvis e o parceiro dele É o Elvis e o parceiro dele É o Elvis e o parceiro dele Ih, fogo amigo Fogo amigo Era batendo no Elvis Era batendo no Elvis Para perder a noção do tiro É do mesmo batalha que possível É do mesmo batalha que possível Ô 01, dá expor no 02 aí Vai ver só Depois toma fogo amigo, não sabe porquê Eita Elvis Já vou lá na casa do caralho Eu, eu cortei Bora, bora, bora Caralho, tô no meu carro todo temaki Voltou de fora na minha frente Não vi O que dá pra fazer Viu também Pra frente também Porrada Agora vou tá torto aqui, mas vamos embora Vamos embora O carro é feito com uma mãe de papel De papel, não origami Tchau 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 Ah, cara que isso Chegaram os caras aqui, eu vi todo mundo já aqui Eita, bombeiro, gastos PM, porra Ah, o IA botou por dentro todo mundo ali, passou dois de uma vez Caralho, que manobra do IA Ai, ué UB6 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 UB5 UB6 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 Eu tô aqui na frente, tô em segundo. O meu eu mexi na rotação de volante também. Ah, rodei! Seus filha da puta! Tá gorando? Aí pra último nessa porra agora, ó. A merda que eu tô fazendo aqui. Segura aí, ó. Puta que o pariu. Caralho, bro. Seus filha da puta. Seus sem mãe do caralho. Parece aquele jogador que foi divulgado na marca, velho. Porra, que merda. Errei feio pra caralho, rodei, velho. Com o carro todo torto aqui, tô chegando. Cara, tô em quinto, não sei como. O carro tá todo torto, volante tá torto. Só tem A aqui agora. Eu com 77, o outro com 90 de temperatura. Tô topo. Luiz foi desqualificado. Luiz foi desqualificado. Ah, não. Porra, caralho. Foi desqualificado? Não, tomou pena. É, porque se caiu, fui olhar pro mouse e passei por fora. Vou até deixar o geral passando. Ah, já me fudi, já, porra. Tô puto agora. Tem que também passar por... Mouse maldito. Eu aí. Eu aí. É o carro da Emerge. É o carro da Emerge. É, eu falo. É, eu falo, eu falo. É, eu falo. É, eu falo. É, é, eu falo. É, eu falo. A diferença é absurda, cara. Os bots tão muito rápido que a gente... Não, tá... Tem alguma coisa errada aí. Também não tá possível. Eu estou com quantos porcento? 95%? Acho que não, 95% é horrível. Acho que está com 100%. Ah, então é por isso. Mas também não mudamos melhor. Porque a gente chorou com 95% e a gente está rápido pra caramba. Mas é tudo que está aqui atrás? Todo torto, mas sim. Mas quando acelera que eles pegam vontade. Ah, eles estão em muito mais retomada. Olha só na subida como ele vai abrir de você. Você contornou certinho. Olha como ele vai abrir de você. É, porra. Estou embora já. Ah, está de sacanagem. A gente tem vantagem deles nas curvas. A gente tem vantagem deles nas curvas. A reta estão andando mais. A reta estão andando mais. Mano porra. Olha, o carro do gari está aqui atrás. Olha, Vinicius, saiu. Vinicius, acho que ele largou essa corrida. Largou, porra. Não era. A gente estava ali no lugar porra e fazer alguma coisa lá. Vinicius, fazia alguma coisa lá. Vinicius e Oliveira estava ali velho. Ele vai ser o A.I.D. Não era não. Caralho, vai ficar tomando um burro. Caralho, olha aqui o cara me rodou. Esse limitador que não funciona é foda. Limitador que não limita. É, aí passei. Parei à toa aqui. Eu já parei, galera. Você queira? Ah, porra, essa merda aqui deu uma travada aqui. Aí eu tava bem, aí eu acabei saindo da pista, fiquei puto. Isso aí eu larguei logo. Putinho. É, eu estolou o drive aí. É, eu estolou o drive aí. É, eu estolou o drive aí. O meu limitador limita 78 km por hora. Mas é isso mesmo. Mas é isso mesmo. A corrida é 80, no treino é que é 60. Tá limitando 60. É, mas... Você tá ligando onde? Você tá ligando onde? Você tá ligando onde? Não vai ter rádio. Não. Tem uma linha lá, uma pista ainda que você tem que ligar lá. Tem uma pista ainda que você tem que ligar lá. Não, não é essa linha daí de dentro não. Não, não é essa linha daí de dentro não. Ah, então foi. É uma linha aqui fora. É uma linha aqui fora. Ah, então ele tava avisando o pre-penalidade. Gente, vou partir, galera. Valeu. Valeu, Vinícius. Valeu, Vinícius. Valeu, valeu. Valeu. Um abraço aí. Valeu. Valeu, João. Mas essa eu vou abandonar. Vou descarar, bro. O Maldo já me estudeu. Cara, o cara tá dando sufoco no Aguinaldo aqui na frente. Mas é o Aguinaldo, Aguinaldo mesmo? É ele mesmo. É ele mesmo. Aqui na frente é ele. Na frente é ele. O bote aqui tá perturbando ele. Caramba. Vai lá, batendo nele. Vai batendo nele. O bote da Anála. O bote da Anála. É ele mesmo. É ele mesmo. Aliás. Não, não, não. É ele mesmo. Eu vou fazer umas contas aqui, e qualquer coisa eu posso mandar para ele. Mas ele continua dando aquele erro de textura. O meu carro está fazendo curva. O meu carro está fazendo curva. O Ginaldo errou, cara. Opa! O Ginaldo está sinistro. É, o cara ficou de perto boa, não estava vendo aqui. Opa! 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 A gente não pede. A gente não pede. A gente não manda entregar não. Mas se eu cheguei, quando eu ou meu pai chega no Rabibis, ela já sabe o que é perdoado. Hahahaha! Tchega e fala assim. Por sempre. Tem um tempo que não come no Rabibis, cara, mas é gostoso pra caramba. Porra, nem fala! A esfirra de carne é me amargo, porque essa cebolinha… A espirra de queijo, botar um pouquinho de sal nela também fica delícia. Boa! Cara, consegui salvar um terceiro. Um carro todo todo. Eu bati nesse cara aqui do ano. Batei todo mundo. De novo. Batei a câmera externa. 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 Eita. Eita. Quem é a câmera externa? O André passou uma barba. Passou que nem uma barba. Olha o André, vai bater. Vou fugir dele. Ele bateu na coluna. Eu tô com a câmera de fora. Perdeu a aerofola. É, tô ligado. Caiu lá atrás. Meu carro tá todo amassado. Estou com o pneu furado. Eu tô de fora do carro olhando aqui, ó. Na galera da 3-missão. Batei na placa da Haze. Ai. Estou com a câmera. Eu tenho que ligar o alerque. Eu tenho que ligar o alerque. Pronto. Liga o limitador. Estourou meu outro pneu agora. Pode? É o teu carro? Aham. Eu tô de novo Agora eu saio sozinho Boa Será que a gente vai conseguir? Não, não, é só deixar o cara se mexer Estou achando que é esses botes Que tá dando uma travada no jogo Eu acho que é Tem que deixar só Os que não estão aqui Mas ele não tem como estar Se ele estiver no Você tá no aplicativo ou não? É Tá no aplicativo É só ele tirar os repetidos Vamos agora pra ver se vai dar tudo certo Caralho Queimaram a largada aí? Cara, eu achei que eu tinha queimado Mas não apareceu nada Eu tô em último Caralho, mano Eu não fiz a curva não, mano Eu também não Ministro, mas você tá do lado do carro da PM? A PM? Caralho Atrave ele agora Os dois cortaram caminho de piada Ó, PRF e Edmilson Elvis, tu tá aqui atrás também ou tem o AI? Ih, caralho Ih, caralho É o AI, eu tô aqui na fronte Caralho, meu carro não tá fazendo curva agora Ai, é alto Ó o AI te batendo pelo não, hein? É esse cara da PM Isso, fecha aí Esse cara da PM é o AI? É o AI É o AI Caralho, o AI do mosquito tá sinistro, dito O AI, o AI do mosquito é um tranca-roa do caralho Meu Deus, o AI de Edmilson Ah, que céu, caralho Vai embora, desgraçado Zé Ah, vou derrapar Ah, o PM bateu Caraca, a PM do Paraná contra a PM do Rio aqui Tá sinistro A PM, quando eu tô me acertando, o cara Eu vou bater, meu Meu Deus, eu tô dando umas cravadinhas Eita O cara da coluna me bateu Quem é o carro da coluna? É o AI, não é o AI? É o Felipe Não, é o AI, o Luiz é o bombeiro Eu sou bombeiro Bombeiro, bombeiro Curti alguns segundinhos de primeiro lugar Agora já sou o último do mundo Ah, meu Deus, o AI me rodou na reta, cara Os AI morre filhos da puta, hein Caralho Joguei o AI também lá fora da PM agora Vem batando lá atrás, ó Ih, ele rodou ali na frente, safado Ah, gente, o AI me rodou, cara Quebrei o meu carro inteiro Meu carro tá tudo quebrado É o Mauro, esse batão na minha traseira É ruim, eu tô aqui na frente É ruim, eu tô aqui na frente Muito bom O primeiro é o André ou é o AI do André? Acho que é o AI do André André, vamos ver Ah, gente, não dá pra jogar assim Ai, Guinaldo, caralho, Guinaldo Vai, 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 passa, passa, vai embora Não, vai, pode ir, pode ir É o André que tá em primeiro mesmo? É o André que tá em primeiro mesmo? Ele tá quieto, quieto É, é o André, pô Tá concentrado, filha puta Ah, igual você, Elvis, quando tá em primeiro fica quietinho, vai um viadinho Ô, caralho, filha puta, vai rodar a mãe Caralho, filha puta, filha puta Caralho, filha puta Caralho, filha puta atrás de mim, filha puta Ih, olha lá, o André errou Ah, caralho Valeu, meu Deus, obrigado, hein O André rodou? Não, ele errou, ele errou Postei nele aqui Postei nele aqui, pô É o André mesmo, não é aí, não, cara Manco, porra Dava crente, crente que ia vai ir, pô, não era possível É, certinho, sem errado, mas quando deu aquela errada ali, eu falei, ah, é o André Tá travando o voto É o André mesmo É o André mesmo É o limite também, ou o Espirito? É Aí o Gari tá chegando atrás de vocês aí, meu, o Gari tá andando pra cara, né Eu acho que eu vou tomar punição aqui no box Não Irmão, o Gari chegou em vocês, esse Gari é filho da puta, hein, cuidado aí Ele jogou pra cima do meu enviado Jogou também Jogou também A jurisdição é maior do que a sua, tá? O policial das estradas, não É? É, gato preto Vamos ver, vamos ver quem mata e dá serviço no corpo? Não, 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 peraí, deixa quieto, deixa quieto, deixa quieto Ih, eu vou ver você de novo, vai, que rolo, que rolo Perdi o ponto de freada, cara, tive que passar a primeira Eu vi Que rolo Vê que nem o maluco lá, já jogou pro lado, ó Mas ele não vai lá, não vai lá, ele não mergulhou Gari RJ Gari RJ O nome do Elvi agora é Elvi X Se tiverem atrás de mim, falem, cara Olha só a diferença de rolo aqui, é isso, é isso Tu viu, Tafo, dá uma porradinha nele aqui, tira ele aqui, ó Não sou eu pra ir atrás, não, cara, ele tem meu reforço Caralho, tá mandando reforço Foi teu reforço que me rodou Ah, veio aí de novo Tu pagou a reforço, se não pagou, vem se roda lá Obrigado Caralho, que rezada foi essa, foi essa Eu e Elvi, se bateram Levou o X aí, ó Ai, caralho, fudeu isso aí Ah, o Eto, toma o troco Gente, como é que eu tô em décimo, gente? Só tem dez Olha o TRF andando na grama Desgraçado esse PM aqui Tu viu que ele peidou, botei logo o distintivo pra fora e ele peidou Ele tá esperando a hora certa, calma Maluco, que contaram o motor desse carro da boludo Ah, tem um motor de carro aí, não é possível Chorume É o Chorume Chorume O óleo dele é o Chorume Pô, vai tentar chegar no Luís Felipe, hein Eita, cooleza Imita o gato, vai Imita o gato, vai Imita o gato, vai Imita o gato, vai Imiai Meu Deus do céu, cara Meu Deus do céu, cara Deu muito de colhambado Maurição, desculpa aí, Maurição Caralho, começou a trabalhar aqui pra cá, viu Opa, é a mandinga que eu tô jogando aqui. Vinícius, vai chegar, não precisa botar a mandinga. Caraca! Errei, errei. Pô, maior vacilo, cara. Eu tava andando direitinho. Aí, pô, na reta. Aí o parceiro do Elvis foi e me deu uma... Uma porrada, porra. Alguém me mandou mensagem aí no Discord? Eu acho que tem barulho também, mas... Vamo ver, vamo ver. Se quiser, nem só desacelerar aí, galera. Chegando aí, como que dá pra... É, é só dar uma encostadinha que vocês conseguem ver que mandou mensagem. Tô perdendo tempo, velho. Na subida do café, velho. Segunda. Alguém me chamou mesmo aí. Ô, meu Deus. Tô sozinho na pista e ainda erro essa. Tá bom. É que o garoto... Gal, você tá atrás da Polícia Civil, Elvo? Policionando. O que é isso ali? Aham! Bom, vem pra trás agora. Eu vou passar direto. Eu vou passar direto. Eu rodei e bati. Eu vou bem pra trás. Prefiro perder a volta e perder a volta, porque você não vai chegar ali. Porcaria desse carro da... Esse aí da... Esse aí da MBI tá muito doido. Tá muito doido. Esse garei da... Vai pra fora não. É sinistro. Eu tô tentando chegar aí, vocês. Eu não consigo ver. Aí, meu moço, tudo nojo. Impressionante como ele fez. Acabou que ele cresce, ele cresce, cola. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ele chega rápido. Aqui, chega rápido. Aí, errei. Eu acabo ganhando dele nas curvas, cara. Ficou mais rápido que ele nas curvas. Aí, aí. A reta, o carro dele anda mais, cara. O carro dele anda mais, cara. Perfeito. Tô, tô vendo vocês chegando, se sente. Então, então. Caralho, o AIM batendo aqui, velho. Ficou logo. Pra gente passar, tu bate no carro da porta. Passar, tu bate no carro da porta. Eu acho que tá... Tu botou pra diminuir o número de combustível? Senão, tu tá pesadão, porra. Por isso. Não, não é combustível, não. Não, não é combustível, não. Esse mod aqui, o Zainz, é um forte, né? É um forte, né? Não, tô dizendo que o Vinícius parou pra consertar o carro. Se você não configurar o combustível, ele enche o tanque todo. Deve tá com o tanque cheio. Deve tá com o tanque cheio. Pode ser isso que tá rolando mesmo. Olha ali. O meu carro tá... O quanto é que tá gira? O quanto é que tá gira? O quanto é que tá marcando? Ele tá tanque cheio. Ah, ele tá em ganho. Tá porra. Filha da puta desse aí, velho. Não dá pra caralho, velho. Vou destruir o carro dele, hein? Eu tô levinho. Mesmo ruim. É, você tá com o combustível. Tá com o peso de combustível. Aí não vai chegar, não. Não vai chegar, não. Tanto que ele só diminuiu o tempo pra mim quando eu errei. Eu tava até estranhando. Pô, Vinícius não chegou ainda. Não, não. Eu tô chegando. Não é vocês nem a caceta. Eu tô chegando mesmo. Eu tô chegando mesmo. Olha lá, ela vem ele de novo. Ela vem ele de novo. Que que é isso, cara? Que que é isso, cara? Vai tentar botar por fora. Eu tô só podre pra ele. Eu tô só podre pra ele. Vai por fora e se foge, ó. Ah, ele tira o pé. Eu não tira o pé. Eu não divido por fora, não. Se tu jogar no meio da porta dele, ele tira o pé também. Ele tira o pé. Ele tira o pé. O que foi, Vinícius? Filme, Vinícius, lançou, lançou dois bichos. Então, é assim, não. O filme é desse jogo, na verdade. É, pô. Eu tô com mais combustível do que vocês todos aí. Sim. O problema é certa. Pode parar do lado dele e repassecer o carro da gente. Com a mangueira, com a mangueira. Movimento. Pô, em movimento. Que cacete, que cacete. Que isso, a gente faz pedir. Não, fala da puta, da texaco. Desgraçado. O esquilo tá errando, tá levando uma fumaça. É uma fumaça. Acho que ele tá ligando aquela parada de matar o esquilo. É uma fumaça. É. E olha, 18 segundos pelo filete. Ó, já que eu tô mais pesado, aí eu falo que eu vou tentar ir mais fundo nas curvas e erro tudo, tá bom. É, galera, muito louco. Tá dando erro até sem entrar no servidor. Eu, eu. Faz o seguinte, o... Vai ter que mandar olhar os... Os arquivos locais. Manda fazer aquela restauração. Verificar arquivos locais. Arquivos locais. Manda fazer isso. Manda fazer isso. Sabe como é que faz? É na Steam. É na Steam. É na Steam. Vou fazer. É. Vai no jogo, propriedades, arquivos locais, aí tá lá. Verificar arquivos locais. Integridade, integridade. Integridade, arquivos locais. É, Alves, cadê você, Alves? Tá bem ao prazo. E essa tá a 7, quase 7 minutos. Ah, 7 minutos. Combustível. Ô, Vinícius, você tá onde, Vinícius? Tô precisando abastecer. Eu tô na frente do Maurício. Sim. Tem o primeiro aqui invertido. Vambora. Eu tô tentando é chegar no... No Lushlip, cara. Tô achando que não vai rolar, não. Pesadão, pô. É só eu não errar. Vai lá vocês aí. Olha como é que eu quero ver. Ah, acabei de falar e errei. Opa, pô, não precisava não, cara. O André tá colando em mim aqui. Sou eu não. Quem é? Tá atrás de mim. Caraca, tá tirando... É o AI, velho. É não, pera. Ah, Anderson. Caralho, não. Caralho, não. Caralho, é o cara da... Caralho, é o cara da Emerge. Caralho, é o cara da Emerge. Não, deve ter alguma coisa errada, cara. Não, a porra disso aí mesmo. É impossível. Só que segundos eu olhei, o negócio vai descendo assim, muito rápido. Vô, 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 vô. Não, tu tem que ver. Tu tem que ver. Determinados partidos que o carro da Colubi cheiro. É que eu tô deixando a podre por ele. Eu tô deixando a podre por ele. Não, o carro da Colubi tá me fechando. É? É? Tá achando que eu tô jogando com ele. Pô, o carro da Colubi é só Michael Schumacher, cara? É. É. Tá roubando a verificação aqui. Pô, eu já descobri onde é que eu pego, cara, pra vocês. Ah, errei. Errei o S, errei o S. Errei o S, errei o S. Não, 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 não. Em qualquer reta, velho, vocês vão embora. Isso aqui, olha o carro da Colubi. Olha o carro da Colubi. Olha o carro da Colubi. Como é que bota do lado de face? Bota do lado de face. Não é isso, meu irmão. Não é isso, meu irmão. Pô, mas te falar que ele fez uma 1S ali bonita, hein? Isso aí é a gente jogando aí e a gente não sabe, hein? Pessoal, não sabe lá. Você vai ver quem tá jogando, Cacá Bueno. Rubinho Barrichello. Não é não, cara, é aquele gari sorriso, gari sorriso, gari sorriso, que dança, que dança. Caraca. É ele, é ele. Pô, o cara é o rei do Avela, o rei do Avela. Tá sambando nas nossas caras. Tá mesmo. Consegui retornar aqui, mas ele chegou a me passar. Consegui retornar aqui, mas ele chegou a me passar. Que isso, gente? É uma moto. É uma moto. Eu dando o corte aqui. Pô, que lindo. Eu em terceiro. De último a terceiro, cara. Quase que eu aí me pega. Acabou agora. Acabou agora. Pra mim. É, a volta terminou. Pra mim terminou. Tá vendo teu carro. Aí. Terminou não? Não, pra mim terminou. Pra mim terminou. Não, pra mim terminou. Apareceu um conversa aqui. Tá vendo o carro. Tá vendo o carro. Eu vou botar a câmera de fora. Vou botar a câmera de fora. Vou continuar transmitindo. Transmitindo. Pra ver o carro de vocês, ó. Carro da Colúrbia. Peraí, peraí. Carro do Vinícius, Vinícius. Vou botar a câmera de fora pra ver o carro de vocês. Deixa eu ligar aqui o limitador. Olha lá. Limitador. Ih, o carro da... Bateu. Bateu. Ih, não. Ih, não. Fiquei olhando. Fiquei olhando. É meu carro com alerta ligada. Alerta ligada. Vou jogar mais uma? Vamos, pô. Vamos, pô. Vou botar mais uma, hein. Vou botar mais uma. Show. Depois dessa aí é a minha última. Tô só desfilando aqui pra galera que tá assistindo. Carro da Uber, ó. Carro da Uber, ó. Ah, PM. Ah, PM. Vem daí. Caralho. Pô, vai que ter esse carro, hein? Ah, o do Vinícius já acabou pro Vinícius porque ele passou da... PM, táxi, táxi. Depois que o Maurício... E lá vem o Aguinaldo, o Aguinaldo, o Aguinaldo. Mas se bateu. Se bateu. Cacete, cacete. E eu ainda tô na corrida ainda. O Aguinaldo aqui na frente. O Aguinaldo aqui na frente. Eu tô com o limitador ligado. É ligo o alerta. É ligo o alerta. Morri. Caraca, o meu carro todo amassado. Porra, de pilotar assim é difícil, cara. Pra trocar das câmeras. Lá vem o Edmilson ali, ó. É o carro da polícia rodando a viagem federal. Senhoras e senhores, volta. O carro quebrou. Oi, Edmilson. Oi, Edmilson. Tô fora do carro, gente. 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 Polícia rodando a viagem federal. Edmilson. Passou. Quem mais? Quem mais? O carro da Teixaco.